Muitos podem estar vendo você e falando bem assim Cortaram árvores cheias de vida Cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou sua história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ainda a esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Ah, o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou só bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Água já está presente E vai começar a regar Vai ser lindo testemunho Vai ser lindo testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas lá o cheiro das águas Vi Deus Minha vida restaurar Não acredita no que o homem diz Ainda bem Ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ah, o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou só bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Água já está presente E vai começar a regar Vai ser lindo testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas lá o cheiro das águas Vi Deus Minha vida restaurar Sabe o que ele fez mais? Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém me dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar E essa promessa Me dizia E essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada E novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceria Na terra a sua raiz Ouça o seu tronco morreu Ouça a voz de Deus que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água já está presente E vai começar a regar Vai ser lindo testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi meu ministério Deus restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi na minha saúde Deus tocar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi minha família Deus salvar E como Deus fez a minha vida Vai fazer na tua vida também